Aqui no Brasil, o governo promete conversar mais com os aliados, porque está preocupado com as votações no Congresso. A partir de hoje começa a discussão de projetos polêmicos. Entre eles está o programa Mais Médicos. O primeiro balanço do programa já saiu. Juliana, e agora vai convocar médicos estrangeiros. Chico, segundo o governo, não apareceram médicos estrangeiros dispostos a trabalhar em 700 municípios onde a falta desses profissionais é mais grave. O programa Mais Médicos foi destaque na reunião que a presidente Dilma Rousseff teve ontem com líderes de partidos aliados para tentar melhorar o diálogo com o Congresso. Minutos antes da reunião, a presidente foi perguntada se iria acalmar a base aliada. Ela desconversou. Eu tenho a impressão que a base só é brava com você. Comigo ela não é brava. A diferença de opiniões é possível e acredito que nós vamos construir um caminho muito seguro para o Brasil. Caminho que vai ser construído com mais diálogo. As reuniões com a presidente serão mais frequentes e projetos mais importantes discutidos previamente com os líderes. Foi uma reunião muito positiva que abre um semestre, do meu ponto de vista, num clima de busca deste diálogo e num clima que não alimente o ambiente de guerra entre legislativo e executivo. Na reunião de ontem, de três horas a portas fechadas, o assunto mais discutido foi o programa Mais Médicos, criado por medida provisória, que ainda precisa ser votada. O governo adiantou que nenhum dos inscritos escolheu trabalhar nos municípios mais carentes. Dos locais escolhidos pelos médicos brasileiros, não houve nenhuma escolha nos 700 municípios onde não temos nenhum médico. Agora nós vamos ter abertura da inscrição para os médicos estrangeiros. Essa nova relação entre governo e base será testada a partir de hoje. O Planalto quer adiar a votação do chamado Orçamento Impositivo, que se aprovado, vai obrigar o Executivo a liberar dinheiro para as emendas dos parlamentares ao orçamento. Hoje, essas emendas, que destinam verba para as obras nos estados e municípios de deputados e senadores, podem ser bloqueadas pelo governo federal. Esse tomará da cá de muitos anos, de muitos governos, em relação às emendas, tem dia e hora para acabar. Quarta-feira à noite, eu espero que a Câmara dos Deputados aprove o orçamento impositivo e acabe com a história que constrange um governo democrático e humilha um parlamento em que altivez e dignidade. O momento é paciência, calma, né? Todo mundo, quem tiver nervoso, toma um caldinho de galinha que não faz mal a ninguém. E aí, para a gente poder construir entendimento com a base. Só uma correção, segundo o governo, apareceram médicos brasileiros para o programa Mais Médicos nos municípios onde há mais carência desses profissionais.